Por que pessoas boas desenvolvem o câncer? É carma de vidas passadas? Com certeza é. Com certeza é. Você pode ser bom agora, mas não foi bom lá atrás. Nós somos, todos nós, de uma certa forma, somos espíritos endividados. Tá? Você está entendendo? Quando o espírito não é muito endividado, ele pega o câncer e uma semana ele vai embora. Certo? Ele nem percebe, nem sente nada, fica fraco, meio mole, vai lá, descobre que tem um treco, vai ficando mole, apaga, vai não. Quando o cara está na UTI, ele já foi. Ele entrou na UTI, apagou, já foi embora, só falta desligar a corda de prata. O cara não está mais ali. Ele nem sente o que está acontecendo mais aqui no final da vida dele. Mas o legal é morrer com saúde, né? Você está lá assim, que nem eu, dando água, tchau e benção. Ninguém me acha mais. Nós ficamos hospedados na casa de um amigo no Rio, um casal italiano, italianos, tá? Ele tem uma pousada bonita lá no Rio de Janeiro, né? Porra, cara, imagine um cara bom, um cara amoroso, certo? Eu salvei os dois da pandemia. Eles agradecem, eu até hoje, por causa disso. Mas aí aconteceu o seguinte, ele ligou para mim, lá da Itália, Lá, é, senhor, está acontecendo isso, o que você acha, eu fico aqui, não, você pega o primeiro avião, daí vem para cá. Ele pegou o último avião, depois fechou o aeroporto. E a Itália teve o maior índice de morte de idosos na pandemia, que devastou a região. Ele falou, se eu estou lá, eu estou morto, ele falou, é isso. Ele agradeceu, eu até hoje, ele e a esposa. Aí, passou a pandemia, essa coisa toda, ele voltou para a Itália, que ele dava cursos esotérgicos. Eu fiz até uma live com ele para os italianos, ele traduzindo, né, daqui, lá, só para os italianos. Ele está dando uma sessão xamânica lá e cantando, lá, lirilá, pum, morreu, no meio da aula dele. E eu fui para o Rio na casa dele, que a esposa dele estava lá, vive, e recebeu. Você acredita que a hora que nós fomos jantar, ele apareceu na nossa... Jantar não, o que ele falou que estava na mesa? Jantar, que eu tinha chegado. Acho que eu cheguei, o que, umas seis horas da tarde lá, ela já tinha preparado o jantar, e quando eu cheguei, olha o Mauro lá em pé, assim. Eu falei, pô, Mauro, o que você está fazendo aqui? Eu falei, minha casa? Isso foi bom, né? Eu falei, Lidia, ele aí está aí, Lidia, tira o tempo, assim, puxa essa cadeira aí que ele vai sentar, porque a cadeira está encostada na mesa, né? Eu falei, puxa a cadeira aí que ele vai sentar com nós. Aí ele sentou e ficou lá conversando, conversou uma hora lá, assim, numa boa. Nossa, ela ficou tão feliz, a esposa dele. Mas não foi incorporação, não, ele sentou ali, ficou batendo papo com nós. Ele era alegre, sabe, super feliz. Nossa, me levava para todo lugar no Rio de Janeiro, com o maior carinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso aqui. Um amor de pessoa. Por isso que eu falo, os bons vão embora, cara. Os bons vão para nós, né? Os bons não sofrem muito aqui, não. É assim, papo, ninguém morreu. O cara nem sente que morreu. Ele faz assim, pum, dá um pulo no corpo, opa, ficou o corpo. O corpo ficou lá. Ai, ai. Tchau. A CIDADE NO BRASIL